E aí pessoal, beleza? Vamos lá para a parte 2 das nossas dicas, né? Beleza, eu passei no vídeo anterior o que você deve fazer na hora da prova, no dia da prova, ou até chegar a hora da prova, até entrar na sala, não é verdade? Sempre lembrando, é bom chegar aí pelo menos uns 15 minutos antes, tá bom? Agora, durante a prova. Como se concentrar para a prova? Então vai aqui mais algumas dicas. Primeira coisa, se concentra na prova. Seja sereno, seja calmo, leia a prova com calma, evite ficar pensando em outras coisas, se concentre só naquele momento. Evite se preocupar com o que não se lembra, ou com as dúvidas. Começou a ler uma questão, você viu, putz cara, não lembro da fórmula matemática, vamos ver. Ou então, se é uma questão de gramática, pô, não lembro da regra, entendeu? Deixa aquela questão, no final você volta nela de novo. Procure identificar os distratores, aqueles termos, entendeu? Que procuram te distrair ou te levar para uma outra situação. Ou com os distratores, né? Por exemplo, termos como nunca, sempre, jamais, apenas, não. Esses termos, né? Procura anular questões ou deixa as questões invadidas, quase sempre, tá bom? Ou então, termos como identifique a incorreta, identifique a errada, aquela que destoa de. Muitas, muitas vezes, esses termos saem dos enunciados e a gente não presta tanta atenção. E quando a gente não presta tanta atenção assim, a gente tem uma tendência a marcar aquela primeira que a gente vê que tá certa. E muitas vezes tem cinco alternativas, quatro está correta. Você viu a primeira que tá correta, você já marca. Mas, na verdade, o enunciado tá pedindo pra marcar a errada. Então, é importante a gente ler com calma, ser sereno, pra conseguir identificar esses distratores e esses destratores, né? Procure identificar a diferença entre compreensão e interpretação. Compreensão é aquilo que está no texto, é o seu entendimento no texto. Normalmente, no enunciado, vem escrito assim, no texto, no parágrafo tal, isso é compreensão. Uma boa leitura do texto faz você identificar. A interpretação é aquilo que vai além do texto. Tem a ver com a sua jornada de vida, né? Tipo assim, entende-se a partir do texto. É possível perceber que, de acordo com o texto, chega-se à conclusão. Enfim, é aquilo que vai além do texto. A gente costuma dizer o seguinte, é você ler aquilo que não está escrito, né? É prestar atenção àquilo que, muitas vezes, não está explicitamente colocado no texto, mas você consegue entender a partir do texto, né? Procure entender o que a questão quer. Então, assim, toma um pouco de cuidado. Quando você chega na prova, vai despido de preconceitos, vai despido de ideologias, entendeu? Porque ali você não está para poder argumentar com alguém sobre aquilo que você acredita. Você está para achar a resposta correta e pronto. Acertar o máximo possível, mais do que o seu concorrente passar e tomar posse e ter um emprego garantido. Entendeu? E, no final, pessoal, reserva pelo menos, pelo menos, 30 minutos antes de terminar o tempo total da prova para preencher o gabarito. Ah, mas ficou algumas que eu não entendi, que eu fiquei com dúvidas. Não importa. Pega todas que você tem certeza, passa para o gabarito com calma. Sabe? Confere os seus dados pessoais certinho. Olhou, ainda faltam uns 10 minutos? Volta naquela lá. Deu certo fazer bem. Se não deu, entendeu? Fazer o quê? Joga qualquer uma, não deixa em branco, é claro. Mas não vai ficar deixando para em cima da hora, tentar até o máximo possível. Se não vence o tempo, você não preenche o gabarito e aí é pior. Tá? E, por fim, pessoal, tenha sempre uma atitude de confiança. Para começar, você já não está lá dentro mesmo. A prova é que vai te colocar lá dentro. Então, ficar pensando coisas ruins não vai ajudar em nada você passar na prova. Então, pensa sempre positivo. Pensa que você sempre vai conseguir. Tenha em mente que você fez uma boa preparação, que você estudou bem, que você se preparou. Se você não conseguir, você lida com a frustração depois. Mas, na hora, tenha sempre pensamentos positivos. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.